Jamie Shattuck garantiu o bicampeonato da W Series, mas seria besteira a inglesa continuar no grid em 2022. Eu explico meus motivos no vídeo a seguir. Pra quem não conhece, eu sou a Nathalia de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Jamie Shattuck é a grande campeã da temporada 2021 da W Series. No final de semana do GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas, a inglesa da Velociracing dominou as atividades, foi a mais rápida do treino livre, na classificação conseguiu o segundo melhor tempo, venceu a Corrida 1, dominou a Corrida 2 e com isso garantiu, foi coroada aí como a grande campeã e com isso é a bicampeã da categoria exclusivamente feminina, seu segundo título conceptivo. Além de, obviamente, ela ter levado o caneco pra casa, ao ser a grande campeã, ao ser a grande vencedora do campeonato deste ano, ela também embolsa 500 mil dólares pra continuar aí na sua jornada dentro do esporte a motor, além de ter mais 15 pontos na sua superlicença, que é aquele documento muito importante pra poder andar na Fórmula 1, andar em finais de semana da principal categoria do automobilismo mundial. Acontece que Jamie já tinha, né, já tem 10 pontos na superlicença e com os 15 que ela conquistou nesse domingo na temporada 2021 da W Series, significa que agora ela tem 25 e a partir de 2022 ela já tá liberada pra poder andar em treinos livres oficiais da Fórmula 1. Vale lembrar que a Jamie Shadow que é pilota de desenvolvimento da Williams, então ela já tem aí meio caminho andado, só resta agora a equipe inglesa chamar ela pra andar aí nas atividades oficiais da categoria. Bom, se a Jamie quiser, ela pode continuar na W Series no ano que vem, ela tem a sua vaga já garantida. Pra 2022, a W Series anunciou que as 8 primeiras colocadas do campeonato já estão automaticamente classificadas pro pelotão e como a Jamie foi a grande campeã, ela já tem aí o seu lugar garantido no guide. Acontece que se ela optar continuar na categoria exclusivamente feminina, ela não vai mais poder somar pontos pra superlicença. Essa atitude parece um pouquinho controversa, parece um pouquinho polêmica, mas é bastante certa por parte do certame chefiado pela Katerine Bondi Moir, porque além de incentivar as meninas a buscarem outras categorias, já que a W Series se autodenomina uma categoria trampolim, uma categoria de entrada pra essas pilotas, também incentiva e dá oportunidade pra outras competidoras do grid serem campeãs, serem campeãs e também conseguirem aí importantes pontos pra superlicença. Então, a Jamie, ela até pode continuar no grid, mas eu acredito que não ia fazer nada bem pra ela. Primeiro que os carros da W Series são carros da Fórmula 3, mas eles têm uma potência muito reduzida. Eles não são comparáveis aos carros da Fórmula 3, eles são bem mais lentos que carros da Fórmula 2, e não ia ser muito bom pra ela. Por exemplo, do salto da W Series pra andar num final de semana da Fórmula 1, por exemplo, a Chadwick vai ter aí uma grande distância de velocidade, uma grande distância de desempenho entre os carros. Então, eu acredito que continuar mais um ano na categoria só vai atrasar ainda mais esse desenvolvimento dela, esse costume, esse hábito de andar em carros mais velozes. Vale lembrar que ela também tá disputando a temporada 2021 da Xtreme E, também pela Velociracing, só que ela teve de perder as duas últimas etapas na Groenlândia e nesse final de semana lá na Sardenha, porque colidiu as datas com a W Series. Ainda vai ter a última corrida, o GP Jurassic, lá no Reino Unido, no meio de dezembro, em 11 de dezembro, se eu não me engano, e ela vai poder estar no grid, então vamos ver se a gente vai ver. Só que a Xtreme E, como vocês sabem, são carros SUV elétricos, não tem nada a ver com fórmula, não tem nada a ver com carro de combustão, então a Jamie, ela tá aí diversificando o caminho dela, mas se ela quer um dia chegar na Fórmula 1, ela tem que focar em uma só, em um só caminho. Mas bem, além dos carros serem bastante defasados, serem, não defasados, mas eles serem inferiores em questão de desempenho, ela também não vai poder somar pontos pra super licença no ano que vem. A Jamie já foi campeã na primeira temporada em 2019, fez história como a primeira campeã da W Series, ela conseguiu agora o título em 2021, conseguiu os 15 pontos da super licença, então, pra que continuar numa categoria que ela já tem o bicampeonato, que são carros que ela pode ir pra uma Fórmula 3, que daí entra de vez no caminho pra chegar na Fórmula 1, e ainda ela tem chances de somar pontos pra super licença. Eu não estou desmerecendo a W Series, eu não acho que a W Series é uma categoria ruim, os carros são ruins, as pilotas são ruins, não. Eu só acho que hoje a Jamie Shadow, que ela está um patamar acima, ela é uma excelente pilota, ela já provou o valor dela, ela já mostrou como ela é uma ótima competidora, e que por isso agora ela tem que começar a buscar as outras opções que vão chegar e aproximar ela mais da Fórmula 1. Ela já é pilota de desenvolvimento da Williams, então ela já trabalha com uma equipe da categoria, isso é bastante importante. Inclusive, o George Russell fez questão de ir lá cumprimentar a Jamie depois dela ter conquistado o título, eles se abraçaram, conversaram, foi bastante legal da parte do inglês, que no ano que vem vai estar na Mercedes. Então, assim, ela já está bastante próxima com o ambiente da Fórmula 1, a W Series dividiu os finais de semana com a Fórmula 1 esse ano, então seria muito interessante ela já começar a buscar outras opções que a aproximem da Fórmula 1. 500 mil dólares, que é o prêmio da W Series, a gente sabe que não é muito, é lógico, é uma ajuda, mas não é muito. Seria legal se o prêmio fosse uma temporada numa Fórmula 4 regional, numa Fórmula 3 regional, mas, enfim, a Jamie já mostrou que ela tem capacidade e que ela tem muito talento para conseguir uma vaga numa Fórmula 3, numa Fórmula 3 italiana, onde for, ela tem talento e vai andar bem. Então, eu acredito que não é interessante ela continuar na W Series, ela já provou o valor dela lá, ela já conseguiu dois títulos, já conseguiu os pontos da super licença, então agora está na hora dela buscar aí outras categorias para ir aprimorando e ganhando cada vez mais experiência. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, essa é a minha opinião, mas eu quero saber o que vocês acham. A Jamie deve continuar mais um ano na W Series? Ou não, ela realmente tem que começar a procurar outras opções? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, compartilha com seus amigos para eles também darem a opinião deles, não esquece de deixar o seu joinha para ajudar o vídeo e ajudar aqui o Elas na pista, e se você quiser conteúdo exclusivo das Mulheres no Esporte a Motor, já sabe, é só entrar no meu perfil, clica no botão de seja membro e escolher uma das melhores opções que melhor se encaixa para você. Bom, pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!